Olá pessoal, no vídeo de hoje nós veremos como é que se faz uma nota complementar de ICMS no sistema SMS Control. Lembrando que o SMS Control é um sistema que atende vários ramos, mas é especialista no ramo de distribuidores e atacadistas. Nós atendemos muito bem, com perfeição, o ramo da distribuição de cosméticos, alimentos congelados ou não, os alimentos secos, higiene e limpeza, farmacêuticos, o ramo de energia solar com placas e conversores, enfim, é distribuidor, é atacadista, é o cliente para o sistema SMS Control. Tudo bem? Vamos lá. É muito fácil e muito simples fazer a nota de complemento de ICMS aqui no SMS Control. Primeiro, a gente vai clicar aqui no menu Mercadorias, clicar aqui em Complementar, Buscar a NFE porque a nota complementar de ICMS é referenciada, ela precisa referenciar outra nota, ou seja, ela precisa informar qual que é a nota que ela está complementando o ICMS. Então, clicando aqui no botão Buscar NFE, você pode buscar ou pelo nome do destinatário da nota que você vai referenciar, da nota que você vai citar aqui que está complementando o ICMS, ou pelo número. Como a gente sabe o número, vamos colocar aqui o número, que é o número 21. Clico em Localizar, busca aqui a nota fiscal que nós iremos referenciar nessa nota complementar de ICMS. Clico no botão Selecionar, automaticamente veja que ele já puxa todos os itens que tem na nota 21, inclusive já preenche todos os campos aqui. Então, agora eu vou aqui informar qual que é a natureza da operação dessa nota, clicando nesses três pontinhos neste botão aqui. A gente pode fazer nessa mesma tela, tanto a complementar para o ICMS, IPI, quanto para o ICMS. No nosso caso agora é o complemento do ICMS. Seleciono o complemento do ICMS e clico em Selecionar. Veja que automaticamente aqui embaixo já preenche até o que vai lá na observação, no campo Informações Complementares da Nota. Aqui, pessoal, neste campo aqui, eu informo qual que é o valor do produto que eu vou complementar. O valor que eu vou complementar. Imaginemos que nós vendemos o produto a R$10,00, mas na verdade era para ser R$15,00. Ou seja, eu vou complementar R$5,00 nesse produto. Quantos produtos eu vendi? R$10,00. E qual que é o valor do ICMS? R$18,00. Entendeu? Então, aqui eu vou colocar a diferença do que eu vou complementar. Em cima dessa diferença, eu vou complementar o ICMS que não foi cobrado em outra nota. Isso pode ser usado, por exemplo, quando você fez uma tributação errada em um produto. Colocou ele como não tributado, mas na verdade ele é tributado. A empresa que recebeu esta nota te falou, olha, a gente não recebeu os créditos do ICMS porque você colocou que o produto não é tributado. Então, imaginemos também, vou colocar nessa linha embaixo para aproveitar o mesmo vídeo, que o produto é vendido a R$20,00, só que ele foi não tributado. Então, você vai colocar aqui que é R$20,00, porque você precisa tributá-lo integralmente, para poder cobrar o ICMS integralmente. E aqui informar a quantidade de produtos que foi na nota que você está referenciando, R$20,00, por exemplo. E aqui o valor do ICMS. Certo? E aqui você pode ir excluindo também itens da nota. Basta ir clicando no item excluir, no botão excluir e clicando em sim. Vamos simular nesse nosso caso, que a gente vai fazer uma nota complementar de ICMS de apenas dois itens dessa nota, aqueles dois primeiros itens ali. Excluir os demais itens. E vou gravar. A nota complementar não necessariamente precisa ser para todos os itens da nota fiscal que ela está referenciando. Certo? Clico no botão gravar. Ele dá a informação que a nota complementar foi gravada com sucesso. Eu venho aqui no menu financeiro, escolho nota fiscal. Escolho a nota que eu acabei de fazer, a complementar. Clico, se eu quiser colocar alguma informação a mais no campo informações complementares, eu posso inferir aqui. Clico em gerar nota fiscal, NFE. E escolho sem frete, já que não é uma operação que existirá o transporte do produto. Pronto. Nota fiscal emitida com sucesso. Essa é a nota complementar de ICMS, natureza da operação, complemento ICMS. Veja que aqui estão os somatórios da base de cálculo e valor de ICMS, com base nos dois produtos que nós lançamos. Observação. Quantidade e valor unitário são zero, consequentemente valor total também zero. Ok? Dúvidas, faça contato aqui com nossos canais aqui embaixo. Você quer conhecer o software, que é uma apresentação, também faça contato aqui, e-mail, whatsapp, ou através do nosso site, que a gente faz uma demonstração para você. É grátis. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.